Bom dia! Vamos meditar na Palavra da Manhã. Hoje vamos meditar em Salmos, capítulo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. 4. Deleita-te também no Senhor e Ele te considerará o que deseja o teu coração. O que o teu coração deseja na semana? O que está te afligindo? Saiba que Ele é poderoso para fazer o impossível do que você não possa fazer. Deleita-te é descansar. Descansa, entrega toda sua necessidade. Se você está doente, entrega sua doença na mão de Deus que Ele vai te curar. Se você está com um problema financeiro, entrega que Ele vai te dar prosperidade e confessa que sem Ele nada somos. E que você possa descansar nEle nessa semana. E que declaro que Deus é amor, é paz, é mansidão, é tudo o que nós precisamos. Porque Ele nos conhece, Ele nos criou e sabe como nós precisamos nesse dia. Que essa semana você teve uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus. Deus.